Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, primeira dose da vacina tomada, falaram que ia ser o fim do mundo, mas até o momento me encontro vivo e pleno, então seguimos aqui com a análise do IPO da Oncoclínicas, tá? Oncotres. A gente começa, como sempre, com a faixa indicativa aí na lateral, de 22,21 a 30,29, então bem específico, eles gostaram aí daquele um centavo, faz toda a diferença no mundo. A captação gigantesca, então 2,26 bi de primária, 1,13 de secundária, a gente tem o início do período de reserva no dia 26 desse mês, então ainda falta um tempo, tá? E o final do período de reserva é no dia 5 do 8, 5 de agosto, então a gente ainda tem bastante tempo aí para tomada de decisão, tá? O início das atividades da operação foi em 2010, então consideravelmente recente, tá? A Oncoclínica é uma clínica de Oncologia Privada, tá? Oncologia Clínica Privada é a maior em termos de receita no país, tá? A quebra da receita de 2016 a 2020, para dar um pouco de cor, está aí na tela, tá? A operação tem foco na visão holística do paciente, tem bastante foco ali em várias disciplinas, multidisciplinar, para poder atender o cliente de forma individualizada, e como eu disse, multidisciplinar, trata ali desde prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados continuados, incluindo genômico, né? Incluindo análise genética, tá? Na tela, a disposição geográfica das operações de 2010 a 2020, então a gente vê que teve um crescimento agressivo, hoje ela se encontra com 69 unidades, incluindo clínicas, laboratórios, genômica, como eu disse antes, né? Anatomia, patologia, anatomia patológica, desculpa, e centros integrados de tratamento de câncer, tá? Então é uma operação bem ampla em 20 cidades do Brasil, que abarca ali o Distrito Federal e mais 10 estados, se não me engano, e uma operação nos Estados Unidos de bioinformática, onde eles centralizam lá todo o processo de bioinformática deles, tá? Em 2020, mais de um milhão de consultas, 313 mil aproximadamente procedimentos ocológicos na tela, a evolução desses procedimentos e o ticket médio, a evolução do ticket médio, só para a gente ter uma noção, dá para ver que o tratamento é obviamente bem caro, né? Eles têm um pouco mais de mil médicos especialistas, tá? E mais informação sobre operação, especialidades, e um pouco mais de cor aí na tela, justamente para a gente poder ter uma noção. O NPS é muito positivo, tá? O Net Promoter Score, a possibilidade de um cliente indicar para um terceiro, em 2020, de 91, e para ter uma noção de que isso foi uma continuidade, em 2019, estava em 90, o NPS, tá? A operação conta com, além disso, dos médicos, mais de 120 especialistas clínicos, tá? Isso daí vai de nutricionistas, estomatologistas, desculpa a travada, fisioterapeutas, farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiras, navegadoras e de estudos clínicos e assistentes sociais, tá? A operação, então, é bem ampla ali na questão da multidisciplinaridade. A gente tem certificações, eu falei só algumas aqui, tá? A unidade, unidades em diversos estados receberam a certificação, QOAPI, de Quality Oncology Practice Initiative, é um programa de qualidade da ASCO, American Society of Clinical Oncology, tá? Tá difícil hoje. E muitas das unidades são certificadas pela JCI, Joint Commission International, tá? E elas receberam a acreditação da Accreditation Canada, justamente num programa ali de oncologia, tá? Conquistaram o selo ONA3 da Organização Nacional de Acreditação, o nível máximo, e eu tô lendo, porque eu não tenho condições de lembrar tudo isso de cabeça, da qualidade concedida por tal entidade. Então, não tem aí propriamente uma dúvida de se eles sabem o que eles estão fazendo. Obviamente, eles mandam muito bem isso daqui, tá? Eles tiveram aí inúmeras aquisições depois do período de 2020, em 2021, que estão descritas no prospecto. A partir da página 20, tem mais algumas lá que eles estão tentando adquirir. Eles geralmente adquirem a operação e aí enquadram ela nos próximos seis meses para fazer justamente do modo deles de operar, de forma a ter uma padronização na forma de atendimento super positivo, tá? A gente começa, diferente dessa vez, pela operação do IPO, que joga 39% a mercado, no caso mais bem sucedido, tá? A destinação dos recursos casada com a expansão das operações, nada fora do modus operandi da operação, tá? Então, assim, do modus operandi da operação é ótimo, mas, assim, nada fora do que a operação tem como plano ali de expansão, justamente. Então, financiamento ali de operações já iniciadas, o M&A, a fusão e aquisição, e outras operações novas e por aí vai, tá? Fora crescimento orgânico. A diluição é alinhada, tendo em vista que o corpo médico é muito relevante e não aparece propriamente de forma fidedigna no valor patrimonial, tá? Então, faz sentido que tenha uma diluição um pouco mais forte. E agora a gente vai justamente ao cerne da questão aqui, como investidor, olhando para a operação como investidor, tá? E não como propriamente um paciente. Olhando a operação financeira, a gente vê um crescimento consistente da receita líquida, e acompanhado disso, margens ebítida bem apertadas, tá? É lucrativa também, mas a gente vai entrar nisso aí na frente. Especialmente considerando uma operação de tal complexidade, certo? Quando você tem uma complexidade muito grande na operação, você espera um valor agregado muito forte, o que tende a levar as margens a níveis mais altos, tá? O lucro líquido é quase inexistente, como a gente pode ver, e teve um prejuízo líquido de 125 milhões, se não me engano, no ano de 2020, tá? Então é quase como se fosse por design aquela zeragem ali de lucro líquido, tá? E esse é justamente o ponto. A operação funciona quase como uma cooperativa, meu ponto de vista, tá? O que faz total sentido do ponto de vista do atendimento ao paciente. Então o atendimento oncológico depende muito dos profissionais envolvidos, e isso daí é justamente o ponto ali da forma cooperativa de operação, tá? Mas leva a questionar justamente a validade disso daqui como investimento, tá? Vendo a abertura da DRE, da demonstração do resultado de exercício, a gente vê que fica visível ali o óbvio, tá? Que é o quê? Um custo forte de serviços prestados, quando você está falando de quimioterapia e afins, esse custo tende a ser consideravelmente forte, são coisas que custam uma baita de uma grana, tá? E logo na sequência a gente vê o caráter cooperativo da operação, a forte linha ali de despesas gerais e administrativas. Olhando a abertura das despesas como um todo, a operação sangra basicamente tudo o que sobra, tá? Daquele lucro bruto ali, para o corpo médico, um pedaço considerável, tá? E parecendo ali sempre levar o lucro a atender a zero, né? Quando comparado com a receita líquida. A gente tem um lucro que pode ser considerado um número grande ali, 19, 16 milhões, mas quando comparado com 2 bi, 1 bi e pouco de receita líquida, não faz qualquer sentido, certo? Apenas para dar uma ideia, essa é uma operação de destaque no campo da oncologia, que é um campo complexo e arriscado, e as margens ebítidas dela ali são 3 a 4 pontos percentuais, na média, acima da Minerva, que basicamente desmonta o gado e vende as partes. Nada de complexo nisso, certo? Então, assim, isso eu acho que levaria a pensar como investidor. Tá finalizando? É minha crença pessoal, tá? Que essa é a melhor forma de rodar esse tipo de negócio, se remunera bem quem faz a diferença, e nesse caso ali é o corpo médico, tá atingindo justamente o melhor resultado para o paciente, que é a ideia desse tipo de operação. Adoraria como um médico contratado. Como um médico contratado, esse lugar é perfeito para trabalhar, você deve ser remunerado de uma forma muito agressiva e muito vinculada ao rendimento da operação como um todo. Mas eu não vejo sentido como investimento, porque o que sobra ali pelo design da operação, justamente para aferir os melhores resultados, é justamente um delta muito pequeno. E aí, como investidores daqui, eu acho que não faz sentido. Funciona muito melhor de uma forma mesmo cooperativa, onde justamente os médicos que fazem parte acabam oferindo o maior ganho e fazendo aquele negócio crescer da forma que a gente tem visto paulatinamente, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, RoboVestirComSim. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Mais um IPO. Valeu, galera!